É isso aí, saindo aqui agora da cidade de Paulina, para deixar as vias de acesso aí a Campinas, interior de São Paulo. Reduzida aí, a ferada para fazer na ultrapassada, e uma entrada, uma tirada de braço, e a dois, sai para lá, caixou. É isso aí! Eu não quero, eu não entrei mais! Eu não quero, eu não entrei mais! Eu não quero, eu não entrei mais! Eu não entrei mais! É, você não tem o dono, eu não entrei não, que o bagulho é doido! Você tá doido, cachorro! É, galera! Sempre faça as coisas com total certeza e segurança, daquilo que você vai fazer, seja ela uma ultrapassagem, uma entrada, uma conversão, sempre faça com a total certeza, que vai dar para fazer, que não vai ter risco, que não vai acontecer nenhum imprevisto. E se prepare para o imprevisto, faça ter o certeza, se tiver um imprevisto existe uma saída, aí você tem que ter essa saída na cabeça. Porque se você pilotar confiando em você e confiando nos outros, você vai se lascar todinho! Essa é a real! Não confie nem em você e nem nos outros! Dirija com segurança e prudência! É isso aí, galera! Estamos agora aqui na cidade de Campinas já! É, a cidade entre Campinas e Paulinha, que é a cidade aqui na cidade, em Paulinha, né? Acessando a Betel. Betel! Betel é de vida, né? Ou é Campinas, nem sei! Eu costumo dizer que é a Campinas! Betel! Ai, 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 ai! Bora que bora! É isso aí! Um abraço!